Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 15 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Durante a sessão plenária, os deputados estaduais aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias para 2022, além de mais de 60 projetos. Na sessão plenária da quarta-feira, 67 matérias, entre indicativos, projetos de lei e mensagens do governo, foram aprovadas pelos parlamentares. Entre elas, projeto de lei do deputado Francisco Lima, do PT, que dispõe sobre a reserva de 25% das vagas em concursos públicos para pessoas negras ou pardas. Era uma demanda do movimento negro, das mulheres e tal, onde destina pelo menos 25% das vagas para pretos ou pardos, né? Então, conforme a abertura dos concursos. Então, isso é um avanço, é assegurar, digamos aí, uma parcela mínima e o percentual é muito baixo de pessoas negras ou pardas que são aprovadas no concurso. E quanto maior é o salário, menor é a participação da população negra ou parda. Então, a ideia é que todos os concursos, independente, estabeleçam o percentual mínimo de 25%. A deputada Tereza Brito, do PV, teve 11 projetos aprovados. Em destaque, o que dispõe sobre o tombamento da árvore Cajueiro Rei, no município de Cajueiro da Praia. O Cajueiro Rei é o pé de cajueiro que tem em Cajueiro da Praia, é o maior do mundo que é aqui no nosso litoral piauiense. E precisamos cuidar, proteger, para que ele continue sendo o maior do mundo, mas sendo algo atrativo para a população que visita o Piauí, possa, assim, conhecer a beleza desse pé de cajueiro. E ele sirva, ou seja, como algo atrativo mesmo também no litoral do Piauí. E o deputado Paulo Martins, do PT, teve aprovado o projeto que disciplina a isenção de pagamento de taxas estaduais para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação. A alteração da Lei nº 4.254, que disciplina a cobrança de taxa no estado do Piauí, em especial as pessoas que vão tirar a sua CNH, que são do setor rural, pessoas que precisam dirigir um carro, uma moto, que precisam dirigir um trator, que não tem condição de pagar a sua habilitação. Essa lei, ela cria essas condições, essas pessoas que vão ter acesso a uma habilitação gratuita na parte que compete ao estado do Piauí. E agora eu vou articular com o governo do estado, o Rafael Fontela, que é o nosso secretário de Fazenda, para que possa efetivar esse projeto de lei e beneficiar milhares de famílias do Piauí. Ainda foi aprovado, durante a sessão, o projeto de lei do deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra à administração pública do governo do estado do Piauí. Ainda foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Lucie Soares, do Progressistas, que obriga as escolas públicas integrantes do estado do Piauí a disponibilizar em atendimento multidisciplinar para acompanhamento de alunos com transtornos e ou dificuldades de aprendizagem, distúrbios articulatórios e transtornos de ordem emocional. Os parlamentares ainda aprovaram o projeto de lei do deputado Henrique Pires, que institui o projeto social de formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores. Ainda destaque a aprovação do projeto do deputado Severo Olale, do MDB, que institui no estado do Piauí o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Vamos agora para os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta quarta-feira, dia 14 de julho, foram notificados no estado 303.961 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 6.725 óbitos, 230.184 casos descartados e 296.798 recuperados. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, Além da nossa Rádio Assembleia na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.